Escuta, e como é que você agrega valor pra esses caras? Porque assim, tá, vendi, mas esse cara quer, mesmo que ele não vá revender, ele quer ver a sua arte crescer o valor. E possivelmente mais pra frente vai querer vender a sua arte. Como é que você agrega valor pra esses colecionadores? Então, acho que existem alguns tipos de colecionadores diferentes. Existe o cara que tá comprando, provavelmente pro amor à arte, e não tá um pouco se lixando se isso vai valorizar ou não. Existe esse tipo de cara. Existe o cara que é de meio termo, que tá comprando por amor à arte, mas ele também quer, no mínimo, não perder o investimento que ele fez. Existe o cara que é puramente pro investimento. De forma geral, acho que existem algumas maneiras de você agregar valor. Eu, como artista, acho que puramente o fato de você continuar consistente no cenário de NFT já tá agregando valor. Porque nesse boom de sobe e desce de mercado, a quantidade de artista que pula no cenário e vende três artes e mete o pé por seis meses, aí quando o mercado começa a crescer de novo, o cara volta. Essa inconsistência quebra o mercado do artista em si. Então, acho que só pelo fato de você estar ali constantemente contribuindo, produzindo e crescendo no cenário, você já tá agregando valor de alguma maneira. Mesmo que o seu preço imediatamente não suba ou se mantenha estável, pelo menos você não sumiu, entende? O que é muito comum de acontecer. Agora, outras maneiras de se agregar valor, que eu pelo menos sempre penso nessa ótica, Poxa, eu sempre tento privilegiar aqueles caras que me apoiaram lá atrás, quando o meu preço era menor, quando, entre aspas, eu não tinha presença nenhuma no cenário. Mas em que sentido? Você consegue fazer uma venda pra eles antes ou não? É possível fazer isso? Então, para artistas que tem uma grande demanda, do tipo assim, você colocou no mercado um negócio esgota em minutos, é muito comum você ver whitelists. Então, os colecionadores antigos têm prioridade. As plataformas têm isso ou não? Não, isso tudo é feito na mão ali. Mas aí, uma pergunta mais técnica, tá? Geralmente você trabalha com algumas plataformas, né? Super Hair, com a OpenC, enfim, você vai estar em algumas plataformas ali. Se essa plataforma, ela não permite que a venda seja feita com whitelist, você vende fora a plataforma? Então, aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer uma venda privada, em que você vai vender, transacionar por fora e transferir o token do NFT, o que é a última coisa que a gente quer fazer. Porque aí você perde toda a proteção e você sai do ecossistema, né? Isso, isso. Porém, algumas plataformas têm a funcionalidade de venda privada, em que você coloca o endereço de Ethereum do cara. Tá, entendi. Então você não abre o leilão, mas você consegue fazer uma transferência ou uma venda. E tudo fica travado on-chain ali, mostrando bonitinho quanto o cara pagou, como foi transferido. Essa é a maneira mais clean de ser feita. O downside disso é que você perde a porcentagem para a plataforma, porque ela está te provendo a infraestrutura ali e você paga. Quando você transfere de carteira para carteira e só transfere o token, você não precisa... Pega um prato para mim também, para mim, Focas, por favor. Transfere tokens. É, quando você usa a plataforma para fazer essa venda privada, fica tudo limpinho no blockchain, tudo escrito legalzinho. Mas você perde o comissionamento da plataforma, entendeu? Tem artistas que gostam de fazer por fora para tirar essas porcentagens para eles. Eu acho despediço de dinheiro, assim. Despediço de dinheiro não, sei lá. Eu acho que não vale a pena. Pelos 15% que ele vai perder para a plataforma, em ter tudo registrado no blockchain bonitinho, limpinho, eu acho que não vale a pena essa troca.